A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL no dia a dia. Tenho paciência, não me estivar para morrer o reforço no trabalho que eu não faço. Criadores de gados, com os nossos laboradores, se sentem junto com o campo de cipara. Não contentei para encontrar o encontro com o fazido aos, para a maneira de arranjar solução, como que eu não sinto, para ver a gente no campo de cipara. A nossa menina, não agradecer esse encontro, para não fazer o pedido ao FAU, para continuar ajudando os tegados, para não se sentem junto, para não se sentem junto, a nossa menina não pedir, a nossa sentem junto, para que não tenha problema, nunca poderia ter problema. Buscando soluções que estão ajudando para nós não vivermos juntos, para não vivermos com nossos filhos, só que nós continuarmos trabalhando. Música Música